Hum... Vamos dar de arma não sei nem mesmo. Eita, fiquei seco. Fiquei seco dos olhos. Eee, madeira de ano. Já tô cego, pô. Agora eu vou pegar a velha. Onde é que troca de arma aqui? Tá triângulo. Triângulo? Não tem triângulo aqui não, moço. Ah, quem tá aqui também? Pô, não é? Só vou sair daqui quando eu conseguir trocar de arma. A triângulo também vai sair, mas eu vou... Esse aqui, ó. Ah, é? É isso, um pouco. Eita, olha o lança nisso. Como é que eu vou usar isso, mãe? Oxe, eu vou usar na cabeça do Johnny agora. Isso, fica com isso aí. Ó, a faca, olha. É a faca? E aqui é melhor jogar nesse ponto, ó. E aqui é melhor jogar nesse ponto, ó. E aí? Tô me sentindo que eu tô descoberto aqui. Ué, tem um cara que assim mata aqui, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Ele olha o meu mapa, hein? E aí? E aí? E aí? Tá ficando gente de novo? E aí, não sei nem a filha de Full. Mas parece que é o José que vendeu muito. Não. Acho que não. E, e aí não sóしょう. Cheijou, eu só se... Não foi a Luciana para a maçãzinha não Eu sou o maçãzinha Foi eu mesmo Você estava em casa Eu tenho uma caçada O tempo eu estou a montar Você não é material Interessante Esperto Que isso é um problema Você vai colocar E aí, Luciano? Sim, ele me mata, ele me mata. Mas não tá aqui, ele me vê, velho. É uma boa oportunidade, né? Desculpa onde fica. Essa c****** aqui. Quem é aquele? Pô, o Jorge foi? Não. Foi o Luciano? Aquele? Me vê? Ei, pegaram por trás. É bobagem. Pera atenção, não vale não, viu? Foi eu. Rapaz. Aqui algum cara fica atrapalhado dos meus, cara. Não, não vem não, não vem não, pô. Eita, pressão. Ah, ele pegou. Ah, ele pegou. Aí, ele pegou, ele pegou. O que fazer que ele pegou a base? O que ele pegou a base? E aí? Ei, o Jorge! Pô, se eu peence que vá lá, eu fiz, matei de ele e entrei o mate. Ei. E o mate de ele, bê? O que foi? O que ele pegou? Jumam bom o brownade. Ah, eu matou a outra. Vigo pra grana. Vigo. Ok. 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 Foi você mesmo. Não fui eu não. Mas só eu. Eu quase morri. Ok. Ok. Eita. Tá. Sai do lado. Meu fogo chega e acabou. É. Caralho. É caro. Foi tudo Luciano. O Luciano matou nós dois. Matou dois de um tiro de soco. Atira Luciano. Isso. De novo Luciano. O meu zé é empatagão. Atira Fábio que tá acabando. Isso aqui. Beleza. Ei. 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 Foi eu? Foi eu que passei. Deu dos dois lados aí. Os caras tem rir. Os caras tem rir. Ei. Ei. Você não pegou. Foi eu? Foi tu? Foi. Agora vou matar o fial. Ei. Não peguei. Não peguei. Atira Luciano. É dano que vai ganhar. Isso. Tira. Eita. Finalmente vou pegar a estante agora. Tá bom. Tá fechando. Aeeee. Caidou. Calma cara. Dois minutos. Tem que virar. Onde tá ganhando aí agora? Ei. Vágui. Vamos lá, vai aqui a metade. No entidadamos ou andachúcar também. Acima gente. Marcha. Baixúsica. Ta mal... Hay que ir sincera. De novo, tira de novo, eu não estou conseguindo localizá-lo. Olha, eu estou fazendo. Olha, cara. A minha linha, eu botei a minha. Eita, bagulho, rola. Quem foi esse traçoeiro? Olha aí, olha aí. Que traçoeiro foi. Tira, meu irmão. E aí, Matheus, eu não fio lá. Gosto assim, com os dois se matam. Mas nem acontece se você... Olha lá. Eita, bagulho. Vamos procurar a grande, ele está com mais fonte. Bora. Muita carga, senhor. Acabou. Caralho! Matei o Luciano? Não, matei o Johnny. É o Johnny? Ei, que o Luciano me matou. Empatou! Empatou não? Empatou, hein? Não sei nem empatou com ele. Não, 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 ele está com mais empatado. Todo mundo empatou. O mundo já se viu isso. Olha, olha.